Uncha, 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 troca Gabi, 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 Gabi É o meu mundo comigo É o meu mundo comigo Tamo junto, hein Tamo junto, hein Eu disse hoje É dia de jogo, já comprei meu manto novo Pra assistir o Megam Gabi, Gabi, Gabi Gabi é foda, ele convoca E do nada geral, não tá pra assistir Eu tô com ele, eu tô com ele Vou tomar um banho e me arrumar Vou partilhar pra B3 Será que você me entende? Vou encontrar DJ Sorriso junto com DJ Moisés Se marca PFM Gabi, Gabi, tu tá demais A festa vai até de manhã Assistir o jogo na B3 Tá igual o Maracanã Adversário contra nós Só se defende das porradas E hoje Vai ser goleada E hoje Vai ser goleada Adversário contra nós Só se defende das porradas E hoje Vai ser goleada E hoje Vai ser goleada É Flamaré É Flamaré É Flamaré É Flamaré É Flamaré Eu disse hoje É dia de jogo Já comprei meu manto novo Pra assistir o Megam Gabi 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 é foda, ele convoca E do nada geral, brota Pra assistir a seleção Vou tomar um banho e me arrumar Vou partilhar pra B3 Será que você me entende? Vou encontrar DJ Sorriso Junto com DJ Moisés Se marca PFM Gabigol Tu tá demais A festa vai até de manhã Assistir o jogo na B3 Tá igual o Maracanã Adversário contra nós Só se defende das porradas E hoje Vai ser goleada E hoje Vai ser goleada Adversário contra nós Só se defende das porradas E hoje Vai ser goleada E hoje Vai ser goleada